Música Apesar do amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus a sua oportunidade e a você. Motivo do nosso estudo, motivo desses mais de cinco anos, entrando no lar de vocês, na casa de vocês, e agradecendo essa receptividade. Por onde nós temos caminhado e passado, São Paulo, recentemente, agora em fevereiro, nós estivemos em Arassatuba, onde tivemos grande receptividade pelo nosso amigo e companheiro Ricardinho, muito conhecido, muito atuante naquela cidade, onde nós tivemos uma receptividade fantástica. por todos os arassatubenses, para quem eu mando o meu abraço carinhoso e fraterno, a Júnior, que nos recebeu também com a sua esposa Jaqueline, e seus filhos em sua residência, e todos aqueles centros de espíritos e casos onde visitamos, na Cátia, na Eliane, todos muito carinhosos conosco, que nós só temos a agradecer fruto do carinho de vocês e da receptividade que o nosso trabalho tem tido através desse período onde nós buscamos equalizar Bíblia e Espiritismo, mostrando que ambos se completam, a Bíblia é composta da primeira e da segunda revelação, e o Espiritismo como terceira, e aí exatamente para complementar, esclarecer e nos ajudar a entender melhor o significado das passagens, dos versículos e, sobretudo, das mensagens mediúnicas que existem na Bíblia. Mas eu queria iniciar o programa de hoje agradecendo ao nosso querido irmão Ricardo da Intervidas, aí da cidade de Catanduva, em São Paulo. Ricardo nos enviou uma obra onde ele coloca aqui, olá, professor Siverino, saudações fraternas, desejo encontrá-lo desfrutando de saúde e alegria na companhia dos familiares queridos. É com satisfação que compartilho o mais recente lançamento da Intervidas. Entrega-te a Deus de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângela. Espero que goste. Agradeço-lhe pelo carinho com que sempre desenvolveu e rogo suas preces amigas. Desejo a vocês, seus familiares, um Natal muito feliz e um ano de 2011 com muita saúde, paz e harmonia. Abraços, Ricardo. Eu agradeço, Ricardo, a sua atenção, retribuo a sua gentileza e desejo também a vocês, os familiares, um 2011 cheio de alegria, de paz, sobretudo saúde e muita felicidade. Essa obra, realmente, estou lendo uma obra que merece, como todas as obras do nosso querido Divaldo, toda a nossa atenção, apreço e reflexão sobre as mensagens espirituais que elas são sempre bem portadoras. entrega-te a Deus. Essa obra da Intervidas, uma encarnação muito boa e, sobretudo, um conteúdo muito importante. Inclusive, eu estou indo a Nova York falar sobre uma das coisas é a ação de Deus sobre os homens e aqui tem muita coisa interessante que nós estamos lendo e estamos encontrando suporte sobretudo para a ação de Deus sobre nós que inicia desde a criação e da preparação do mundo para que nós tenhamos um lar, uma família, água, oxigênio, tudo isso são dádivas da misericórdia de Deus para conosco. Portanto, é uma obra que eu recomendo sem sombra de dúvida, mesmo que eu não recomendasse, quem conhece o que é bom, com certeza gostaria de ler essa obra. Mas, Ricardo e todos aí os amigos de Catanduva recebam o meu fraternal abraço e a minha gratidão pela obra e pela gentil mensagem que você nos enviou. Todos da Intervidas recebam o meu carinho e os meus votos de muita paz. Temos aqui um e-mail da nossa querida Lucimara de Moraes. Ela é da cidade de Atibaia, São Paulo. Ela coloca aqui, programa abrindo a Bíblia, onde ela coloca a seguinte informação. Meu caro Severino, boa tarde. Você poderia comentar sobre a passagem que diz que somos criados à imagem e semelhança de Deus? Não consegui localizar a passagem na Bíblia. Gostaria de esclarecimentos a esse respeito. Uma vez, que sendo Deus perfeito, se considerarmos essa informação, não seríamos também nós criaturas perfeitas? Esclareça-nos, por favor, grata Lucimara Atibaia, São Paulo. Muito bem, Lucimara, nós temos aqui a nossa Torá, a nossa Bíblia em hebraico, e essa passagem que você coloca está no capítulo 1, versículo 26 do livro do Gênesis, onde está escrito aqui em hebraico, vai-ô-mer Elohim. Vai-ô-mer é do verbo lemor, que é dizer no passado. Vai-ô-mer e disse Elohim, que é traduzido como Deus, na-a-se-adam. Façamos um homem, e não o homem. Deixando logo bem claro que Adão não é um homem, mas simboliza toda a humanidade. Não é o, porque o Adão aqui, no original, nascer, que é o futuro do verbo laçote, que é fazer, nascer, façamos nós. Adão não é, ele não colocou et, Adão mas colocou um, Adão, um, no sentido de humanidade e não de homem. Aí ele coloca aqui, bet salmeino, nossa imagem, que de muteino e nossa semelhança. Ora, imagem e semelhança está lá, você pode ler em qualquer Bíblia em português, está no Gênesis, capítulo 1, versículo 26, no sentido de que, quando ele diz assim, quando você bem coloca se Deus é perfeito e considerarmos essa informação, não seríamos também nós criaturas perfeitas? Claro, concordo plenamente com você. só que nós somos criados, como diz o Gênesis, lá que Adão e Eva estavam nus e não viam, lógico que não eram cegos, eles não tomavam conhecimento do significado da nudez, porque eles eram simples, eles não tinham conhecimento à semelhança da questão 115 do Livro dos Espíritos de que nós somos criados simples e sem conhecimento. É a mesma coisa dita agora pelo Espírito da verdade. Assim é que a nossa semelhança com Deus não é material, porque Deus nunca foi visto. Se Deus nunca foi visto, ninguém sabe como é Deus, a gente sabe como é o homem, mas como é quem tem certeza se Deus tem essa semelhança? E é aí que as religiões, que as tradições religiosas têm colocado Deus como um ser humano, seja antropomórfico com forma humana e não é correta esta informação. Mas você não saia daí que nós vamos informar mais alguma coisa nesse sentido na segunda parte do nosso programa. Continue conosco. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho